Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, nesse momento tão importante para a transição brasileira e para o futuro do país, especialmente para o segmento que os senhores representam. Eu queria inicialmente pedir aos senhores duas desculpas. A primeira é por essa indumentária tão absolutamente antibaiana que eu estou aqui hoje cedo, é que eu tenho um acordo com o meu prezado amigo Marcílio, que quando ele está sem gravata eu estou com gravata. Então, para cumprirmos esse acordo, eu estou aqui com essa indumentária. A segunda desculpa que eu peço aos senhores é que, infelizmente, como os organizadores do evento sabem, eu tenho um compromisso de tardezinho em São Paulo, eu sou padrinho de uma cerimônia e é uma coisa marcada há bastante tempo e, certamente, numa sexta-feira 13, deixar os meus afilhados na mão seria uma irresponsabilidade e certamente induziria riscos que eles não estão preparados a suportar. Então, efetivamente, eu tenho que sair às 11 horas e lamento muito por isso que não poderei ficar para os debates em função do compromisso do voo. O que nós vamos tentar fazer aqui, basicamente, é entender o que pode ser o nosso país nesse próximo etapa de governo, especialmente nas questões que interessam fundamentalmente a vocês, que tem a ver com a condição do país voltar a crescer, com a condição da demanda a reagir e com a condição do investimento voltar a ser, digamos, um elemento fundamental para o motor da nossa economia. O momento do setor dos senhores, como a gente sabe, é fundamentalmente importante e crítico, dado que uma parte expressiva das empresas que estão aqui investiram no setor pesadamente um dólar de um para um ou alguma coisa parecida. E se vem agora, numa realidade de dólar 3,5 ou 3,7 para um, com um potencial de risco e de dano de ativos brutal, que pode significar tudo. Até porque um país com uma faixa de dólar da ordem de 3,5 ou 3,7 é um outro país, não é esse que nós vemos aí. Então, eu vou tentar analisar com vocês quais são os constraintes fundamentais desse momento que nós vivemos e quais são as oportunidades que surgem e os riscos que surgem nessa etapa em que o novo governo começa as suas opções e começa as suas escolhas. Em primeiro lugar, vocês podem ver por aqui o que foi o nosso país nessas últimas duas décadas, de 87 para cá. Essa linha azul, essa espécie de montanha russa que vocês veem aí, foi o crescimento do nosso PIB, de 87 para cá. E num desenrolar, numa sequência de crises que eu nem vou enumerar aqui, plano Bresser, plano Verão, Collor, Collor 2, Real, desvalorizações de choques cambiais, etc., que basicamente levaram o PIB brasileiro nos anos 80 a uma queda, em termos de PIB real, de 0,39% ao ano. Nos anos 90, há uma pequena recuperação por causa dessa corcova aqui, mas ainda há um crescimento per capita de apenas 1,2%. E nos anos do governo Fernando Henrique, há um crescimento per capita por volta de 0,86%, um crescimento total de 2%. O que é, para um país como o Brasil, com o tamanho dos desafios que ele tem de ordem fiscal, de ordem social, um crescimento muito pequeno que não resolve as nossas questões estruturais fundamentais. Então, a primeira questão que surge para todos nós é olharmos aqui o futuro e nos perguntarmos, para onde podermos ir a partir do ano que vem? Vamos nos estabilizar, como disse Marcílio, num crescimento medíocre? Ou vamos conseguir atingir um patamar mais alto da ordem de uns 4% de crescimento do PIB em geral, que seria certamente um patamar indispensável para que o país pudesse superar os seus constrangentes fundamentais e voltar a uma dinâmica de crescimento adequado? Esse é o nosso desafio principal. Para entendermos essa questão e entrarmos um pouco do lado da demanda, que surpreendeu a tanto dos investidores que estão aqui, eu me lembro das análises que faziam os investidores em telecomunicação no início do processo de privatização, quando faziam as projeções sobre a demanda e sobre o coeficiente de penetração em geral. Eu me lembro que havia um grande otimismo, o momento era de otimismo. No final do século passado, em 1997, 1998, havia um enorme otimismo e havia basicamente aquele momento glorioso do capitalismo em que vários de vocês aqui, que representam empresas internacionais, com a maior facilidade descontavam fluxos de caixa futuros a 14, 15% sobre dólar. Lembram-se disso, não faz tanto tempo assim. E tentavam viabilizar os seus projetos de investimento imaginando taxas de retorno desta ordem. Evidentemente que isto acabou. Por outro lado, a resposta da demanda interna foi, para a maioria de vocês, muito decepcionante. A demanda interna não cresceu da maneira como se esperava. E nós fomos entender o porquê, o que ocorreu, para verificar o que pode ser feito nessa nova etapa de governo, de tal forma que, junto com o crescimento, vem uma reação da demanda. O primeiro sintoma é a taxa de desemprego, que neste período, cresceu de um patamar em torno de 4% a 5% para um patamar em torno de 8% a 9% nas regiões metropolitanas. Esse desemprego, ainda assim, é um desemprego que a gente chama de parcial, porque basicamente ele foi fortemente contaminado por um grande aumento da chamada informalidade, fruto, entre outras coisas, das imensas e intensas terceirizações que se processaram no país, a guisa da lógica das grandes cadeias produtivas globais e basicamente do fracionamento das cadeias produtivas e da sua produção. Uma parte importante do mercado de trabalho transformou-se em mercado informal. Se vocês olham este gráfico, que é bastante impressionante, a partir basicamente do final dos anos 80, nós tínhamos um patamar de mercado de trabalho de pessoas com carteira assinada da ordem de 58%. Isso é fora setor público, só setor privado. E um patamar de chamada informalidade da ordem de uns 42%. A partir da abertura econômica, essas curvas se inverteram e a massa de trabalhadores com carteira assinada caiu rapidamente, a massa de trabalhadores informados cresceu rapidamente. No informal aqui é de tudo, desde o trabalho precário até o médio que não dá recibo, ou que dá suporte a software que está no informal, mas no grosso a informalidade aqui representa o trabalho precário. Basicamente a gente tem uma inversão das tendências e hoje no país nós temos aproximadamente 56% do chamado mercado de trabalho não informal, o que quer dizer que o indivíduo que perde o seu emprego hoje, ou o jovem que vai conseguir seu primeiro emprego, tem mais probabilidade de consegui-lo no setor flexível e informal do que no setor formal, o que é uma imensa mudança de paradigma. Para complicar um pouco mais esse quadro, na média, quando o indivíduo se desloca do setor formal para o setor informal, ele perde alguma coisa parecida com 30% da renda e principalmente o seu fluxo futuro de rendimento fica muito mais instável, porque essa instabilidade é característica da informalidade. Muito bem, esta mudança de paradigma importante do mercado de trabalho também foi seguida por um aumento de desemprego, que se visto pelo IBGE e essas flutuações são as sazonalidades, se visto pelo IBGE é aquela tendência que vocês viram, passar de um patamar de 5% para cerca de 9%, mas se visto por um outro critério, que é mais rigoroso com relação à questão de emprego, lembre-se, o critério de emprego do IBGE basicamente é o seguinte, se o indivíduo nos últimos 30 dias teve algum tipo de atividade remunerada de pelo menos 2 a 3 horas, ele é considerado empregado, enquanto que o critério aqui do SEAD de São Paulo, por exemplo, é que o indivíduo empregado é aquele que tem uma relação mais estável de fluxo de renda. E se nós virmos um emprego sob esse ângulo mais rigoroso, então o nível de desemprego subiu de um patamar de aproximadamente 10% para um patamar de aproximadamente 20% nas regiões metropolitanas e isto é mais próximo do nosso sentimento das ruas. Realmente o nosso nível de desemprego hoje, visto do ponto de vista um pouco mais rigoroso do que os chamados índices internacionais oficiais, está da ordem de 20% nas regiões metropolitanas. Muito bem, se nós combinamos um desemprego crescente com uma informalidade crescente que reduz renda, a consequência evidentemente da multiplicação dos dois, que se chama massa salarial disponível, é uma tendência de queda da massa salarial, portanto, da renda disponível para comprar. Se os senhores olham neste período, os senhores vão ver, não dá para enxergar aqui, mas não importa, que no período 86-90, portanto, antes da abertura econômica, e não estamos aqui questionando a abertura econômica, a abertura econômica era inesorável, inevitável e necessária, ela tem consequências, essa é a questão. Antes da abertura econômica, o setor formal tinha sido capaz de gerar 1 milhão e 700 mil empregos nas regiões metropolitanas do Brasil. E o setor informal tinha gerado 1 milhão de empregos. Após 91, de 91 para hoje, todos os empregos gerados no setor formal desapareceram. 1 milhão e 700 mil empregos positivos até 91, 1 milhão e 700 mil negativos depois de 91. E o que sustentou isso foi o crescimento do informal, que gerou, neste período em que o formal perdeu 1 milhão e 700, gerou 1 milhão e 800 mil empregos, especialmente nos sem carteira, que tiveram uma geração de 1 milhão e 100 mil postos de trabalho. O que, basicamente, confirma os dados que eu dei a vocês agora. O resultado disso é que o rendimento real médio do assalariado no Brasil, depois de ter tido um ganho sensível em todas as categorias, com carteira, sem carteira, conta própria e total desocupados, ter um ganho sensível depois do fim da inflação, vocês se lembram como o fim da inflação e o plano real beneficiou os rendimentos, especialmente dos mais pobres que não podiam se proteger disso. Depois de ter tido um grande crescimento aqui, a partir daí, basicamente, o rendimento real médio começou a andar de lado, com ligeira queda, com exceção do sem carteira, que teve um pequeno progresso. E o total, que esse vermelhinho aqui vocês veem, a partir de 96, foi caindo, 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 ligeiramente, e continua a cair, o que quer dizer que a renda média dos indivíduos está em queda. Se nós virmos a massa salarial, com exceção do sem carteira, cujo número absoluto cresceu muito, vamos ficar aqui no total dos ocupados, o comportamento é o mesmo. Subiu até 96, logo depois do plano real, e começou a descer ligeiramente, ligeiramente. Muito bem, o grande problema desta questão é que este conjunto de rendas, que permite aos indivíduos, especialmente da classe média, da classe média baixa, comprar os bens, inclusive pagar a sua conta de telefone de celular, de TV a cabo, etc., é uma renda que neste período foi fortemente disputada com outras demandas, especialmente com o aumento das tarifas, que como nós vamos ver, cresceu muito mais com a inflação. E, portanto, pressionou a cesta desses indivíduos fortemente. Eu me lembro que há uns meses atrás, a FIP, lá da USP, fez uma pesquisa sobre a mulher, a dona de casa de classe média, que ia ao supermercado gastando, em média, 480 reais para comprar comida por mês. Ela estava gastando 400 reais e estava reservando 80 para pagar a conta do celular das crianças ou sua própria. Em suma, havia aí, basicamente, uma troca entre comida e conta do celular. Evidentemente, não é esta a demanda que vocês querem substituir. Não é este, digamos, o tipo de crescimento de renda que vocês gostariam de disputar para que não só o coeficiente de meditação, mas principalmente o uso por aparelho ou por TV a cabo, ou seja, o que for no setor de telecomunicações, pudesse ser mais intenso. À medida em que se estreita este mercado, o que vocês todos têm a disputar no regime de competição é um mercado cada vez mais estreito. E isso, evidentemente, é um dos sintomas fundamentais que vocês têm sentido nos seus cálculos de retorno e na sua lógica de investimento nessa situação que vocês estão vivendo aí. Muito bem. Ora, nós temos que considerar que a abertura econômica, que trouxe ao Brasil uma grande modernização em vários segmentos, especialmente no setor de telecomunicações, e aparelhou uma parte da indústria com equipamentos mais modernos, etc., significou uma grande abertura para as exportações, para as importações. Se os senhores pegarem aqui aquilo que nós chamamos em economia o coeficiente de penetração, que quer dizer o total de importação sobre o que se consome no país, seja bem final, seja um bem intermediário que está embutido em um produto fabricado aqui, mas que foi importado, os senhores vão olhar que de 90 para cá, quando em 90 nós importávamos cerca de 5% a 6% do total do nosso consumo, hoje nós estamos importando alguma coisa em torno de 22% do total do nosso consumo. Sendo que alguns setores, como bens de consumo durável, por exemplo, este patamar passou de 8% para 45% antes desse último choque cambial. Quer dizer, cerca de 45% dos bens de consumo durável nesse país foram, estão basicamente embutidos pedaços de importação. Se vocês pegarem o bem de capital, passou de 11% para 66%, o que do outro lado é uma boa notícia, porque mostra como a indústria brasileira importando bens de capital se capacitou para ser mais produtivo. Mas, na média, vocês veem que o país passou a ter que conviver com um nível de importação muito maior e mais complicado. Este nível não pode voltar para trás. O país precisa manter essa condição de abertura para poder ter uma condição de modernidade estrutural que lhe permita competir. Como é que nós lidamos com essa abertura econômica sob o ponto de vista de balança de pagamentos? Lidamos mal. E, basicamente, aí estão as nossas crises desses últimos oito anos e as duas corridas ao fundo monetário, sendo esta a última que estaria. Vejam que, até 1994, o país tinha um saldo comercial da ordem de 10 bilhões de dólares, que era mais do que suficiente para pagar os 6 bilhões de juros, aproximadamente, que nós pagávamos da dívida, e mais 2,5 de remessa de lucros e dividendos, e ainda sobravam trocados. A partir da abertura econômica intensa, basicamente, o saldo de 10 bilhões passou a ser um prejuízo da ordem de 5, 6 bilhões, que, de um lado, aumentou fortemente a dívida externa, do outro lado, aumentou fortemente a conta de juros por conta dessa dívida, e, ao mesmo tempo em que isso significava uma abertura econômica e a entrada de capitais externos com grande intensidade, aumentou a base de capital e, portanto, aumentou a necessidade de remessa de lucros, o que é inevitável. Conclusão, de um superávit de 10, pagando folgadamente essas contas, nós passamos por um déficit de 6, aproximadamente, com a conta de juros saltando de 6 para 11, e com a remessa de lucros e dividendos saltando de 2 para 6. Portanto, geramos um déficit de aproximadamente 25 bilhões de dólares na balança de transações correntes, que, basicamente, teve que ser sustentado este tempo todo, de um lado, pelo aumento de empréstimos e financiamentos, vocês podem ver aqui que passou, basicamente, um patamar de 13 para 37, e, principalmente, pela vinda de investimentos diretos em grande escala, o que nós chamamos de FDI, Flow of Direct Investment, principalmente para as privatizações, não só para as privatizações, mas, principalmente, para as privatizações, o que, de alguma forma, ajudou a equilibrar este fluxo profundamente negativo do balanço de transações correntes, que, de outra forma, teria nos levado mais cedo para uma situação crítica. Se os senhores olham aqui o que aconteceu, basicamente, com o déficit de transações correntes, que é esse vermelho que está aqui, que trafegou aqui num patamar em torno de 25 a 30 bilhões, e foi compensado por um investimento direto, que, no período 88, 2000, aproximadamente, chegou a 30 bilhões de dólares por ano, vocês se lembram, só comparável à China. Era o maior investimento direto do mundo, em países, em grandes países da periferia, que sustentou, basicamente, esse déficit. Onde o nosso problema começou, evidentemente, começou com a crise que nós tivemos em janeiro de 99, quando o mercado nos obrigou a uma profunda desvalorização do dólar, e terminamos aquela nossa fantasia de paridade cambial, que, se tivesse sido mantida, nos levaria a um caminho próximo da Argentina. Terminamos tarde demais, diga-se de passagem. E, finalmente, a queda rápida do investimento direto, de 30 para um patamar de 16, que nós temos este ano, fruto de duas razões fundamentais. Primeiro, o fim dos ciclos da privatização. E, segundo, a volatilidade e a incerteza da crise internacional, nos levou à nossa segunda grande corrida, que foi esta, agora, ao Fundo Monetário Internacional, já acoplada com a transição política, e que nos permitiu segurar as pontas para que nós não tivéssemos uma crise muito mais grave. Neste momento, infelizmente, a tragédia argentina nos ajudou. A Argentina foi tratada não a pão e água, sequer a pão e água pela comunidade internacional, fruto de uma crise profunda que tinha a ver com seus erros, mas tinha a ver, fundamentalmente, também, com uma aplicação extremamente rígida de políticas internacionais que lhes foram impostas e que realmente não serviam para a Argentina. Para a nossa sorte, o teste das novas políticas de enrijecimento norte-americano sobre a questão do Fundo Monetário tiveram a Argentina como seu laboratório e causaram, aprofundaram a tragédia argentina. A nossa crise veio um pouco depois, já as autoridades internacionais, que perderam bastante sua capacidade de regulação, assustadas com a tragédia argentina, e percebendo que, no caso do Brasil, isso poderia levar a uma questão muito mais grave. Então, tivemos a facilidade de uma negociação inteligente com o Fundo Monetário Internacional, o que, diga-se de passagem, tem sido raro nos últimos anos, que nos permitiu, basicamente, uma situação confortável com relação, pelo menos ao ano de 2003, e a transição para o próximo governo, o que é muito importante. Imaginem, senhores, se estivéssemos começando o novo governo no meio de uma crise de balança de pagamentos. Muito bem. E, basicamente, esses investimentos internacionais, um grande porte que nós tivemos aqui, tiveram, como os senhores sabem, muito concentrado no setor dos senhores, telecomunicações, que representaram, aproximadamente, como os senhores veem aqui, telecomunicações, 17 bilhões de valor, de um total de privatizações, de torno de 28 bilhões. Portanto, é o setor mais importante que recebeu mais recursos e, portanto, está mais exposto a essa nova circunstância internacional de risco e está mais exposto às novas políticas que surgirão do novo governo e que permitirão ao setor se rearrumar nesse equilíbrio extremamente delicado, como eu disse, da lógica do custo do investimento, historicamente falando. A nossa dívida externa, nesse período, por conta do que eu falei, evoluiu razoavelmente bem. Cresceu bastante. Cresceu de 133 bilhões de dólares, de 92, para 220, aproximadamente. Porém, se os senhores olharem com cuidado, os senhores vão verificar que a dívida pública praticamente se manteve constante. O que é bom. O que cresceu foi, basicamente, a dívida privada, muitas delas, inclusive, vindo em complementariedade ao próprio investimento direto internacional. O que é uma perspectiva mais favorável. O que não impede, evidentemente, que um país, para poder pagar também esse pedaço da dívida, precise gerar dólares suficientes para isso. Mas, ainda assim, essa é uma notícia auspiciosa. No entanto, durante todo esse período, por conta, basicamente, de manter a demanda sob pressão, porque os senhores viram como a demanda caiu, ou como a demanda se manteve andando de lado, e esta foi uma equação fundamental que o governo e o Banco Central teve que lidar para que a inflação não voltasse via choques cambiais. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco, mas a condição de se manter uma taxa de juros alta interna, mais por conta de controlar a demanda, porque, como a demanda é em queda, os únicos momentos que nós tivemos recuperação de mercado nesses últimos anos foi quando o crédito se expandiu, que é, basicamente, a antecipação de rendas futuras. Então, a taxa de juros teve que ser mantida muito alta, ela tinha tido um período catastrófico aqui, em 88, 89, mas o SELIC, que é a taxa básica do Banco Central, se manteve nesse período em torno de 20%, tendo, infelizmente, dado uma subida grande agora. Mas, principalmente, a taxa de juros para os empréstimos para a pessoa jurídica, que são essas linhas aqui, e para a pessoa física, crédito pessoal e financiamento de veículos, mantiveram-se, nesse período todo, num patamar em torno de 40% a 80% ao ano, o que, como todos nós sabemos, é um dos patamares mais altos do mundo. Qual é a gravidade dessa questão? Em primeiro lugar, inibe o consumo. Em segundo lugar, e, principalmente, subverte a lógica central do investimento, que é, basicamente, que o custo de capital tem que ser inferior à taxa de retorno. Se nós temos, num período tão grande da economia, um custo de capital superior a uma taxa de retorno possível, nós temos uma equação inviável a longo prazo, e, evidentemente, o sistema produtivo não tem condições permanentes de lidar com este quadro e vai se desestruturar. Então, na realidade, essa questão da taxa de juros é central e é um dos pontos fundamentais que o próximo governo terá que atacar, como nós vamos ver daqui a pouco. E, basicamente, esse foi o segundo fator fundamental que serviu para criar um manto cinza sobre o quadro desses últimos anos. Altas taxas de juros, digamos, subvertendo a lógica essencial do capital, que é a taxa de retorno, e segurando ou garroteando uma demanda que precisava ser contida por conta, basicamente, de pressões inflacionárias e também um pouco por conta da questão do fluxo internacional. Esta equação é uma das questões centrais que o próximo governo vai ter que tocar, até porque, entre outras coisas, a taxa de juros consome uma parte muito importante do déficit público e do orçamento e é só aí que o governo poderá salvar espaço orçamentário para fazer suas políticas sociais. Basicamente. Muito bem. E o que aconteceu com a dívida líquida total do setor público externa neste período? Aí, realmente, nós não temos boas notícias. Se nós tivermos aqui, basicamente, a dívida externa, como os senhores viram, mais ou menos estável no setor privado e subindo no setor, ao contrário, estável no setor público e subindo no setor privado, basicamente, a dívida externa total do setor público, quer dizer, que inclui a dívida interna do governo mais a externa, subiu de 30% do PIB no início do governo do Fernando Henrique para aproximadamente 60% do PIB no final. Há várias razões para isso, uma das quais é o chamado reconhecimento dos esqueletos, que são dívidas ocultas, entre aspas, de estados, principalmente, que estavam lá, mas que não eram reconhecidas e que foi um avanço importante reconhecê-las. Mas, por outro lado, o fundamental dessa evolução foram o câmbio que ainda pega 25% da nossa dívida interna, quer dizer, o governo, basicamente, rola a sua dívida interna, 75% com poupança interna, o que foi a nossa salvação, ao contrário da Argentina, que dependia do câmbio. Mas tem 25% ainda atrelado ao câmbio, o que significa choque cambial, aumentando a dívida interna. E, basicamente, os choques de juros nesse período. O resultado final aqui não é bom, realmente, a nossa situação da chamada dívida consolidada do setor público não é desesperadora, mas é uma situação preocupante que precisa ser olhada com bastante cautela. E, principalmente, tivemos os choques cambiais, dois de grande magnitude, janeiro de 99 e agora esse último deste ano, e alguns outros durante o período. Vocês podem ver muito bem nesse gráfico. Aqui, os senhores têm, basicamente, o valor do dólar, a partir do 1 para 1 que tínhamos aqui, e aqui vocês têm, basicamente, o IPC, o índice de preço ao consumidor, e o IGP. Vocês veem quanto o dólar subiu acima, basicamente, dos índices fundamentais de preço. O que quer dizer, de alguma forma, que a economia brasileira conseguiu lidar com os choques cambiais de uma forma razoavelmente competente, evitando uma internalização muito grande desse choque até aqui. A grande interrogação é a partir daqui. Olhem como isso ocorreu. Janeiro de 99, o choque cambial de 50%, que os senhores todos se lembram. Por conta do choque, o azulzinho é preço por atacado, o verde é o índice de preço para o consumidor, é a cesta básica das pessoas, em fim da média, baixa, e o vermelhinho é uma composição dos dois, é o chamado IGP. Muito bem, no primeiro momento com o choque cambial de janeiro de 99, o setor de atacado tentou jogar tudo para dentro e colocar o câmbio para dentro da inflação. Felizmente, entre aspas, mas felizmente, nesse momento a demanda já estava em queda, primeiro fator. Segundo fator, já havia uma forte concentração da cadeia produtiva internacional dentro do país, dois grandes cadeias de supermercado regulando basicamente 40% das compras e seis grandes cadeias internacionais de alimentos, Danone, Parmalat, Mestre, etc., regulando a produção básica de produtos alimentícios. Conclusão, nesta guerra de braço que se deu para que os grandes supermercados não perdessem market share, alertando para que a população nesta altura já sabia há quatro ou cinco anos que um potinho de iogurte custava 1,12 porque a inflação tinha acabado. Foi junto aos produtores internacionais, líderes das cadeias e disse, se vocês aumentarem o preço do potinho de iogurte eu troco a marca. Coisa que está acontecendo de novo agora. Esta guerra de braço violenta forçou os líderes das cadeias a procurarem dentro das suas cadeias produtivas um apertamento de eficiência de margem de briga com pequenos de concentração e gerou margem suficiente para que a inflação rapidamente caísse. A inflação caiu tão rápido que o governo ficou muito animado e diante desse entusiasmo todo deu um choque de tarifa violento aqui especialmente em gás de cozinha gasolina e etc como vou mostrar daqui a pouco dizendo bom se conseguiram com o câmbio vamos tentar agora fazer nossa recuperação por conta do déficit. O que aconteceu? O mercado tentou inflacionar não aguentou a demanda continuava em queda caiu novamente. Aqui nós tivemos um novo choque de tarifas pesado de novo foi possível manter os preços no mesmo nível e aqui nós tivemos uma série de choques cambiais uma série de choques de tarifas durante o período 2001 que mais uma vez o mercado absorveu via produtividade. Vejam a importância da taxa de juros para não soltar a demanda para que o preço não seja sancionado. Finalmente tivemos a explosão do dólar na parte 3,7 e aí nós estamos num momento delicadíssimo porque a grande questão é saber seremos capazes mais uma vez de jogar isso para baixo seremos capazes de via eficiência das cadeias produtivas enfiar para dentro delas um novo ciclo de aumento de produtividade de tal modo que os preços não sejam sancionados ou não. Agora nós temos um complicador que é o 3,7 viabiliza exportação de quase qualquer coisa e na realidade exportando a 3,7 vários dos exportadores estão aceitando ajustes de preço maiores do que gostariam ou de que deveriam por conta da receita de exportação pelo menos no esporte a curto prazo. Esse é um dos fatores complicadores. A minha impressão é que se o novo governo tomar medidas adequadas e cuidadosas ele tem ainda a chance de reverter esse quadro de tal forma que a inflação não se indexe que seria o grande perigo. Só que é uma contradição endógena de curto prazo. Terá que fazer isso às custas da demanda e da taxa de juros. E aí tem um problema político que começa a aparecer evidentemente por conta da natureza do governo que veio e das expectativas que ele criou. Primeiro aspecto importante que discutiremos um pouco mais à frente na etapa seguinte. Só pra vocês terem uma ideia do impacto do choque de tarifas vejam o que aconteceu. Em 99 óleo diesel 56% gasolina 62% gás de cozinha 37% energia 20% 2000 36% 36% 31% 23% em síntese acumulado no período de janeiro de 99% 2002 óleo diesel 290% gasolina 160% gás de cozinha 250% gás de cozinha disputa com despesa de celular como se eles viram agora a pouco por exemplo gasolina também enquanto esses númerozinhos neste nível o IPA basicamente 97% o IGP 69% e o IPC que indexa salários teoricamente 31% 31% no IPC 280% no óleo diesel 158% na gasolina no gás de cozinha no telefone 53% pouco menos os senhores veem o brutal estreitamento de espaço disponível da demanda para esses bens mais sofisticados que estão aí que surgem como basicamente produtos básicos que vocês tentam vender dando uma rápida pincelada na questão fazer uma aponte rápida que as questões que o Marcírio colocou só no problema da bolsa nós temos aqui a grande equação do problema do estouro da bolsa do estouro da bolha tecnológica nesse período áureo do Nasdaq em que o capitalismo glorioso aparentemente era o supremo vencedor do universo e permitia imaginar projeções de taxa de retorno a 16% 17% sobre dólar e que viabilizaram esse imenso conjunto de operações que vendiam o vento como se fosse ouro nós estávamos basicamente por aqui muito bem duas coisas importantes a notar a primeira é que o Dow Jones que aqui está na mesma escala que interioriza o salto tecnológico usando na sua lógica produtiva mas que não produz necessariamente a tecnologia teve um comportamento muito mais razoável é claro que se nós tivéssemos uma escala ampliada aqui nós veríamos também uma razoável queda mas as grandes corporações não tecnológicas tiveram um comportamento muito mais razoável por curioso que pareça apenas uma curiosidade o índice Bovespa ficou aqui mais ou menos no meio dessa história o importante para mim aqui é o seguinte recentemente eu estava discutindo com dois economistas americanos especializados em questão de análise econômica de bolsa sobre para onde vai a bolsa americana cai mais ou está no novo patamar e a discussão final a que nós chegamos é que a melhor hipótese de raciocínio é o seguinte se a nova lógica de investimentos globais tiver reduzido as suas expectativas de taxa de retorno como já reduziu saiu daquelas fantasias absolutas para um nível da ordem de 12% 11% sobre dólar o que é um nível bastante satisfatório provavelmente nós estaríamos num patamar da bolsa porém se a taxa de retorno tiver que voltar a patamares da ordem de 7 8% sobre dólar que foram patamares clássicos e dominantes durante a década de 60 e 70 e bastante razoáveis a bolsa ainda pode ficar essa é basicamente a equação macro vamos dizer me parece da lógica da bolsa para simplificar muito esse raciocínio numa questão que é muito complexa e muito sujeita a especulações dentro disso evidentemente o setor de telecomunicações foi um dos que mais sofreu e está aqui a cotação das empresas de telecomunicação durante o ano 2001 até hoje na bolsa no Dow Jones certamente os senhores sabem disso muito melhor do que eu porque assumem a consequência desses fatos no dia a dia da sua operação e da sua lógica de investimento muito bem vamos agora então passar para os desafios fundamentais do próximo governo a primeira questão crítica do governo Lula é a chamada governabilidade como os senhores sabem a nossa constituição em vigor de 89 é uma constituição que não é nem presidencialista nem parlamentarista ela é uma mistura das duas o que significa uma forte inibição do ponto de vista executivo para o presidente da república isto foi muito bem resolvido no período do Fernando Henrique quando o governo se deu através da edição ou reedição de aproximadamente 300 medidas provisórias com força de lei o que permitiu ao executivo um forte controle sobre a questão da governabilidade isto acabou a mudança recente feita implica em que o governo Lula só poderá conduzir reconduzir uma medida provisória uma vez o que dá um horizonte de 60 dias ou 3 meses o que tira as medidas provisórias do raio de ação das medidas executivas de governabilidade conclusão basicamente as decisões fundamentais de governo isso serão muitas terão que ser tomadas fundamentalmente diante de um esquema de maiorias provisórias de geometria variável dentro do congresso em que evidentemente o governo terá a maioria sempre relativas imagine o que é por exemplo tentar garantir o voto fechado do PMDB dando a ele um ministério e uma secretaria geral etc e portanto o governo Lula está neste primeira etapa circunscrito a ideia de ter que aprovar as suas medidas fundamentais no congresso mediante como disse muito bem o ex-presidente do partido já disseu com bastante aliás clarividência saberemos entender cada problema na sua lógica nas suas pressões no seu lobby nos seus interesses na sua natureza e formaremos maiorias que possam estabelecer condições para uma decisão ser tomada o que é um ato de bom senso no mínimo é um ato evidentemente de bom senso porém isto leva necessariamente a um governo que gravite em decisões de centro porque essas maiorias serão evidentemente maiorias em torno do centro do espectro político o que de um lado é positivo muito bem esta é a primeira questão fundamental por outro lado onde o governo Lula pode avançar mais rapidamente são em áreas classicamente rotuladas como de centro-direita que é a área trabalhista e previdenciária onde evidentemente o governo tem plena legitimidade por conta de suas origens de avançar em flexibilizações que são importantes e que são necessárias mais rapidamente do que pôde um governo que não tinha a base e a história sindical e de lógica política que este governo tem o que significa em última análise somando isto um governo com decisões de centro e em alguns casos direita isto evidentemente é bastante interessante e bastante curioso não é necessariamente negativo porém cria um problema adicional de governabilidade que é as expectativas que se criaram sobre esse governo e a lógica da sua campanha eleitoral e aí mais um ponto a favor do governo Lula a tradição do Lula e do seu partido não é uma tradição populista ou como se diz em Portugal sebastianista lembrando Dom Sebastião que vinha como grande salvador pelo contrário é uma tradição sindicalista e trabalhista que entende a lógica do poder de uma outra forma eu não me surpreenderia nada que a relação entre o Bush e o Lula fosse muito melhor do que a relação entre o Fernando Henrique e o Bush são pessoas da mesma natureza são pessoas que falam na linguagem da barganha e a discussão da barganha entre líder sindical e patrão em última análise ou entre basicamente espaços não, desculpem eu digo no bom sentido não me interpretem mal são é basicamente o espaço da barganha e basicamente o líder sindical sabe muito bem muito bem até onde pode ir porque sabe muito bem o tamanho do tacaco daquele que é maior não é? e isto é positivo e eu acredito que aí eu falei tacaco é positivo porque isso evidentemente dá um pragmatismo nessas negociações internacionais que me parece muito útil e que nos faltava muitas vezes o que o Marcírio bem lembrou aqui aquilo que o atual governo o futuro governo está chamando de mais dureza não é? então esta questão é positiva e eu acho que aí menos do que problemas de vaidades etc estará em jogo realmente a discussão do até onde se pode ir uma barganha e isto é positivo porém é preciso tomar muito cuidado porque este governo não pode deixar na orfandade uma imensa parcela da população que votou na mudança e essa eleição tem uma coisa muito curiosa o espaço da centro-direita estava vazio como vocês se lembram isso é raríssimo na história política brasileira e muito perigoso diga-se de passagem porque grande parte do establishment gravita em torno da centro-direita e por outro lado basicamente as demandas que surgiram por uma mudança especialmente do lado da questão da precariedade da fome e tal implicarão no governo Lula inevitavelmente embora neste primeiro momento tenha que andar muito devagar por conta do garrote da questão econômica que é muito crítico e vocês veem que a ação do governo está sendo nessa direção a própria eleição a própria nomeação do novo presidente do Banco Central obviamente passa um pouco por essa equação vai ter que contemplar programas muito agressivos na área social programas muito agressivos na área da pobreza sob pena de haver uma decepção muito rápida que certamente não é positivo e aí um problema e uma vantagem uma vantagem certamente se é um partido político que tem experimentos e experiência melhor do que qualquer outro para lidar com programas de pobreza e tentar fazer mais com o mesmo dinheiro é o PT com todas as dificuldades que ele teve nas suas experiências de governo sem dúvida é o PT por esse lado é positivo o lado negativo é que programas dessa intensidade exigem por um lado a retomada do crescimento a baixa da taxa de juros para poder reativar a demanda e exigem recursos de monta especificamente alta para que esses programas possam avançar e nós temos a meta amarrada com o fundo monetário de um superávit de 3,75% que eventualmente terá que ser um pouco mais que garroteia o orçamento de maneira intensa e que impede digamos espaços orçamentários para os programas de pobreza portanto o governo Lula que certamente sabe que não vai resolver o problema de pobreza no Brasil e seus programas nas chamadas parcerias com o setor privado que tem suas limitações evidentes e óbvias embora sejam muito úteis terá que fundamentalmente conseguir baixar a taxa de juros porque o fundo monetário aceita como basicamente parte da conta do déficit superávit a conta de juros diminuída ou reduzida e portanto se o governo puder pagar menos juros pela sua dívida interna sobrará recursos de monta razoável para os seus programas sociais o que viabilizaria por este lado uma parte da questão mas geraria um problema de retomada da demanda que pode repercutir não só na questão de exportação como basicamente na questão da inflação naquela curva que nós vimos vejam como o quadro é todo estreito e todo amarrado a segunda questão fundamental é o problema do pacto das elites que eu coloco aqui na realidade existe claramente neste momento um pacto das elites nacionais e internacionais não só é uma questão de bom senso mas até de sobrevivência como é basicamente uma questão de instinto eu tenho sentido muito no meu diálogo disso com gente de fora nos Estados Unidos e na Europa mas principalmente nos Estados Unidos vocês viram aí o Keller do Banco do Fundo Monetário Internacional vocês viram o Wolfenson do Banco Mundial todos têm a intuição que nesse impasse internacional tão crítico a que se chegou a essa virada de século com grandes países da periferia como Brasil México Indonésia Turquia Argentina com a dívida externa muito alta e o sistema de Bretton Woods não sabendo mais administrar essa dívida alta como soube fazer em 82 e 83 o plano Baker e o Prédio que reduziram fortemente isso hoje não há mais legitimidade para isso em suma é preciso que o governo Lula dê certo esta é a voz das elites não só do povo isto é muito importante porque se o governo Lula der errado estamos ferrados esta é a percepção geral isto é muito positivo isto cria um espaço de digamos de colaboração internacional interna que cria digamos margem de manobra para que o governo possa eventualmente passar essa primeira grande turbulência evidentemente isso cria um outro problema as exigências de demanda não serão só da classe baixa as exigências de demanda serão substancialmente também das elites que vão estar com o olho muito ligado para qualquer tipo de deslize vão estar cobrando pesadamente porque e ao mesmo tempo vão estar numa atitude inicial proativa de colaboração porque precisa que o governo dê certo então este é o quadro que é um quadro interessante a segunda questão é o câmbio muito fundamental nós entendemos o seguinte o câmbio no Brasil a 3.7 é um câmbio que exige um outro país as tensões dentro do sistema produtivo a lógica do desabastecimento a questão do conteúdo importado o problema do valor relativo dos ativos só para dar uma ideia a vocês com 3.7 o nosso PIB está em 400 bilhões de dólares já foi 700 e pouco isso não se vê nas estatísticas internacionais porque basicamente o Banco Mundial usa a média de 3 anos justamente por conta dessas oscilações intensas e ainda corrige isso com uma cesta de G7 mas em linhas gerais o PIB do Brasil a 3.7 é 400 bilhões de dólares já foi 700 e pouco isso não é brincadeira isso não adianta dizer que a gente não come câmbio porque a cesta de moeda não vai crescer desta forma e a lógica dos investimentos o cacife para empresas nacionais bancar investimentos internacionais e o tamanho da dívida interna e o tamanho da dívida aqui tomada em dólar nós sabemos que o governo gera uma lógica de setores produtivas muito complicada não só em telecomunicações que vocês conhecem melhor do que eu mas no setor petroquímico no setor energético no setor aéreo no setor de aço vocês viram houve uma ilusão de que um assunto importante aí estava resolvido no setor de aço esses segmentos todos exigem uma forte reestruturação e diga-se de passagem neste nível de dólar essa questão será muito complicada e a vinda de newcomers a dólar de 3.7 subverterá a lógica atual societária dessas empresas além de criar outros problemas portanto é fundamental que o dólar baixe até quando não sabemos o novo presidente do Banco Central desencravaram já uma entrevista um pouco antiga dele está hoje aqui no Jornal da Bahia dizendo há três meses atrás uma herança dizia não 3.2 é de bom tamanho acho que é um pouco alto demais eu acho que o ideal seria que o câmbio no Brasil não ficasse acima de 3% idealmente é uns 2.1 vai ser possível isso? depende porque se de um lado vendeu-se aí a ideia de que a balança de transações correntes do ano que vem é entregue e resolvida porque teremos um superávit comercial de 17 bilhões que vocês sabem que é fundamentalmente fruto do câmbio do outro lado se nós precisamos de um lado baixar este câmbio para poder entre outras coisas não introjetar inflação e aliviar essa lógica produtiva toda perversa do outro lado uma diminuição do câmbio faz voltar evidentemente o problema do balanço comercial e o Brasil precisa mais do que ninguém um choque exportador que é efetivamente a única forma de desmontar toda essa névoa e que aliás na campanha eleitoral foi visto com mais clareza por um ou outro candidato choque exportador esse que implica necessariamente não na competitividade espúria de um dólar de 3.7 mas efetivamente na condição de agregar valor à produção local via tecnologia parcerias inteligentes etc o que é um imenso desafio de médio prazo como os senhores veem o embrólio é de razoáveis proporções há muitas dificuldades pela frente por outro lado há muitas oportunidades a lógica do governo leva a um otimismo quase visceral em torno dos primeiros momentos do governo Lula o PT está fazendo uma transição primorosa em termos da sua lógica política evidentemente vai ter que lidar com o problema das suas bases históricas especialmente quando começar a mexer com flexibilização do trabalho e da previdência que são zonas mais críticas se o governo Lula conseguir detonar um conjunto de programas eficazes na linha do problema da pobreza com uma dimensão razoável ao mesmo tempo foi prudente nessa fase de transição econômica mas conseguir progressivamente baixar a taxa de juros e conseguir progressivamente baixar o dólar em um patamar em torno de 3% pelo menos ele abre um espaço imenso e muito importante para poder retomar o crescimento a partir de 2004 numa condição bastante irrazoável evidentemente há uma quantidade imensa de riscos pelo caminho aparentemente por enquanto os sinais são positivos o embrólio é muito pesado nessa questão econômica é uma verdadeira mordaça para as grandes economias da periferia hoje mexer no juro e no câmbio é uma questão crítica toda entrelaçada e com efeitos brutais mas basicamente temos a nosso favor esse imenso desejo da comunidade nacional e internacional que dê certo as sombras do Chaves estão sempre por aí ao mesmo tempo essa transição extremamente habilidosa que o Partido dos Trabalhadores está fazendo na busca de uma formatação de governo de aliança nacional e será evidentemente no mínimo um ano de 2003 de grandes emoções que eu acho que assistiremos a todos torcendo bastante para que essas coisas deem certo basicamente é essa mensagem que eu queria dar a vocês e muito obrigado pela atenção de quem é que é isso é isso mas muito obrigado Obrigado.